É uma bosta, porque o homem não quer tomar banho. Você pode ver que ele não quer tomar banho. A gente toma banho desde criança. A gente começa a gostar mais do banho quando a gente tem 12 anos. Os caras tão ligados no que eu tô falando. Por quê? Porque é muito gostoso. Só que é muito ruim você bater punheta quando você mora numa casa de pobre. Por quê? Porque o chuveiro fica caindo na luz, sua mãe tá batendo na porta, tem a cortininha colando em você, parece que você tá participando de uma gincana do Gugu. Você fica... Você goza, aperta um botão e fala... Uma bosta, velho, uma bosta. Caralho. E aí você vai tomar banho, porque o homem não quer tomar banho. Eu quero dizer isso pras mulheres. Nenhum homem gosta de tomar banho. A gente não gosta de tomar banho. A gente toma banho por causa de vocês. Você pode ver o mendigo. O mendigo não toma banho. Ninguém vai chupar meu pau, por quê que eu vou tomar banho? Porque o homem não quer tomar banho, principalmente no domingo. No domingo a gente não faz bosta nenhuma. A gente só quer ficar sentado com a mão no saco. Porque o saco é gostoso de ficar, né? O saco foi feito pra você pegar nele. Você pode ver que ele é meio que aquelas bolinhas de fazer exercício. Sabe por quê que o homem pega tanto no saco, mulheres? Porque a gente não tem teta. Se a gente tivesse teta, a gente ia esquecer que tem saco, mano. A gente fica o dia inteiro. Se abriu a porta do quarto, o homem é tão assim... Bate, eu tô sem sutiã, caralho! E a gente gosta de pegar no saco. Porque o saco é quentinho. Pode ver que pode estar o frio que for, mulher. Pode estar menos dois graus. O homem sempre tá com a mão quentinha, né? É isso, obrigado. Eu não vejo a hora de ficar velha e poder me cobrir com o meu próprio saco. Aí a mulher tá ligada que o homem não quer tomar banho. A mulher tá ligada que o homem não quer tomar banho. Só que ela quer que ele tome banho. E a gente tá sentado com a mão no saco, ela vem e fala Amor! Amor! Bebê!